O Henrique, da dupla Henrique e Juliano, foi acusado de bater em um técnico de som. E nesse vídeo vamos explicar os fatos, o que aconteceu e tudo o que rolou nessa treta. Um funcionário que estava a serviço na festa de aniversário da cantora Marília Mendonça em uma chácara em Goiânia, diz ter sido agredido pelo cantor Henrique. O técnico em aparelhos de ar-condicionado e aquecedor Thiago Júnior Martins da Silva de 26 anos, relatou que estava no local a trabalho quando foi agredido por 6 pessoas, incluindo um deles era o cantor. De acordo com o técnico, a confusão aconteceu por volta das 6 horas, já no fim da festa. No relato, o jovem falou que chegou ao local para recolher os aquecedores, tirou o celular do bolso para conferir a hora e ficou com o aparelho na mão. Aí o homem chegou e perguntou se ele estava filmando a festa e o Thiago negou. Em seguida, o homem voltou acompanhado de mais 6 pessoas. Thiago tentou se explicar e abrir a galeria de imagens para comprovar que não havia registrado nada. Um deles tomou o celular da mão dele e deu um soco na boca. Foi nesse momento que o Henrique apareceu e ao invés de apartar, de acalmar a situação, pegou ele pelo pescoço com muita força e deu um socão na boca. Passou a mão pelo rosto do jovem e ainda mostrou a sujeira e chamou de otário. E além disso, ele também levou alguns outros socos e pontapés. Então, coitado do cara, espancaram o cara na real mesmo. O caso aconteceu em 2018. Thiago tentou sair do local, mas o carro não estava ligando de jeito nenhum. Aí ele disse que teve que correr, se esconder para uma mata e foi até a delegacia registrar um BO. E o carro do técnico foi danificado. O veículo estava com o vidro do passageiro e o retrovisor quebrados, além do pneu furado. Fora isso, o que já aconteceu de absurdo com o Henrique foi quando ele atirou num boi. E claro, ele tentou justificar o que aconteceu. Tudo aconteceu durante o evento Expo Palmas, realizado na capital do Tocantins. Segundo ele, foi um ato legítimo para que nada acontecesse com ninguém. E isso porque o boi fugiu do curral. Aí o cantor resolveu fazer um vídeo para se explicar do porquê de ter feito aquilo com o animal. O cantor apontou que tinha levado 20 animais da sua fazenda para a exposição agropecuária. E quando eles estavam no local que deveriam passar todo o evento, um acabou fugindo. Houve uma briga entre os touros e o curral não suportou e um dos touros fugiu. Ele fugiu pelo parque e também em direção a uma rodovia. Uma bem movimentada, aliás, de palmas. O cantor Henrique contou que eles fizeram de tudo para que esses touros não invadissem a pista para preservar a vida de todo mundo que estava por ali também, né? Eles tentaram capturar o touro para que nada de pior acontecesse com ninguém. Como o vidro não foi capturado e chegou a uma propriedade particular, além de passar pela rodovia, a decisão foi sacrificar o boi. O cantor da dupla falou que para preservar a vida de todo mundo ali, o animal precisou ser abatido. Até para medizar também a dor que ele estava sentindo porque ele se feriu na barriga no curral e pela fuga no parque também. Ele explicou também que a eutanásia foi feita como orienta o guia de boas práticas em eutanásia animal feito pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Para não causar qualquer tipo de dor ou sofrimento ao animal. Henrique ainda argumentou que não cometeu nenhuma infração. Ele disse que foi uma ação totalmente legítima, pois ele mesmo possui o porte federal de arma. Mas isso não dá motivo para te matar o coitadinho do bicho, né? Depois do ocorrido, ele explicou que comunicou os fatos à autoridade assim que ponte. Era necessário proteger a vida de outras pessoas, de pessoas inocentes e era necessário cessar o sofrimento do animal também. Outro caso também que gerou bastante discussão foi quando o cantor mudou o penteado de cabelo. Henrique enfrentou a fúria de alguns fãs após mostrar seu novo visual no Instagram. Eles responderam diversas críticas. De acordo com o irmão de Juliano, o penteado foi inspirado em uma série Viking que Henrique assistiu. Ainda bem que ele não usa mais esse penteado, né? Aliás, o que vocês acharam do penteado na época em que ele fez? Cara, eu achei uma loucura, velho. Diferente, diferente. Eu não esperava. O que vocês acharam do penteado do cara nessa época? Eu achei diferente, meio despojado assim, ninguém tinha, né? Tem mais que vocês acharam também, a opinião de vocês. Fiquei curioso agora. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri